Quando eu tava pesquisando pro vídeo do Stan Romanek, eu me lembrei da sensação de medo. Quando você olha pela janela à noite e você tem medo de ver alguma coisa lá fora. Então eu lembrei dessa história. Eu devia ter uns 12 pra 13 anos, quando eu tava com os meus primos uma noite brincando, a gente tava olhando na internet e a gente achou uma playlist de vídeos de terror. A gente não sabia o que era, a gente só queria ver uns videozinhos de terror. E a gente assistiu. No fim daquela noite, a gente tava com medo de ir no banheiro sozinhos. A gente não queria olhar pela janela, a gente não queria nem dormir sozinha. Foi nessa noite que eu conheci Marble Hornets. Marble Hornets foi uma série de vídeos que eu não entendi exatamente pra que eram, eu não sabia o que eram. Eu só assistia pelo susto e pelo mistério. Eu entendi a parte da história, quando eu era mais nova, mas eu nunca percebi o que esse, o que essa playlist, esse canal de vídeos era de verdade. Eu, esse, esse canal, esse canal no YouTube definiu terror pra mim. Esse canal no YouTube foi, assim, uma das minhas primeiras referências de vídeo na internet, de fama na internet e de terror. De verdade. Terror bem feito, terror realista. Pra época, claro, né? Porque se você assistiu hoje em dia, você... Ainda leva susto, ainda não é pra levar susto. Mas você percebe os efeitos que são usados e tal. Mesmo assim, pensando nisso, lembrando disso depois de assisti, depois de pesquisar pro vídeo do Sam Romarek, pensando nisso, eu percebi que Marble Hornets foi o meu primeiro jogo de realidade alternativa. Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Marble Hornets, o meu primeiro jogo de realidade alternativa. Marble Hornets foi uma série de vídeos que começou em 2009 no YouTube e ela é baseada na lenda do Slenderman. Na história, a gente conhece um cara chamado Alex. Só que a gente não conhece... Ele não é a primeira pessoa ali nos vídeos. É um colega dele que encontra umas fitas, porque ele e esse colega estavam na faculdade de cinema e criando um filme. Eles tinham um projeto de criar um filme. Porém, as filmagens desse filme acabaram sendo canceladas, porque o Alex tinha... uns problemas. Acreditando que essas fitas eram apenas filmagens pro filme, pra esse projeto deles, E depois é... esse personagem resolve assistir. E aí ele começa a mostrar pra gente todas essas provas e evidências do Slenderman que o Alex coleta nessas fitas. A gente percebe que o Alex tá obcecado e que ele se sente perseguido. Não só ele, todos os outros membros da equipe de filmagem acabam sendo perseguidos por essa entidade que é o Slenderman. E eles também brincam com isso e criam toda uma seita envolvendo a existência do Slenderman nesse universo. Eles são perseguidos e a gente vai investigando tudo isso durante um tempo. Assim como vários ARDs que duram anos, jogos de realidade alternativa que duram anos. Esse durou 5 anos. Eu não vou contar a história toda pra vocês, não tô aqui vendo, né? Se você quiser assistir, se você quiser assistir e ver como é que é, assista. É muito bom, eu recomendo. Os sustos são ótimos. Eu só queria falar sobre, mostrar pra vocês algumas cenas. Se vocês ficarem interessados, assistam. A gente descobre pela história o que vai acontecendo com os membros da equipe de filmagem. E como eles estão sendo afetados pelos Slenderman. Mas o que mais me fez adorar essa série de vídeos, esse jogo, foram as cenas. As imagens, os sons, começam com um silêncio e apenas frases. E a câmera estática, muitas vezes. Cada parte, cada minuto, aparece perfeitamente planejado. Pra fazer você sentir do jeito que o personagem está se sentindo. Ou pelo menos perceber o que ele está sentindo naquele momento. Atenção. Todos os sustos. Os sustos são ótimos. Os sustos são uma parte maravilhosa. Manipulação da câmera, a tosse, o Tim tossindo. É uma coisa que você nunca mais vai esquecer. É uma coisa assim que você vê a imagem daquele homem e você lembra dele tossindo. Porque é só isso que ele faz a série toda. É tudo arquitetado, incrível e assim, perfeitamente assustador. É isso, esse é o vídeo de hoje. Eu não quero contar a história. Eu não quero assim, sabe, dar spoiler. São cinco anos. Eu não vou ficar aqui falando de cinco anos de história. Mas se você quiser, coloca nos comentários que eu posso fazer um resumo da história aqui pra vocês. De qualquer maneira, vale muito a pena. Porque é surreal, assim. A quantidade de edição, a coisa planejada que eles fizeram. E eles também tinham uma conta no Twitter, na época, onde os jogos eram... Eles podiam se manter em contato com os jogadores, né? O que era muito bom. É uma série de vídeos maravilhosa pra quem gosta de terror, pra quem gosta de mistério. Seguir uma história desde o início até o fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu consegui fazer ficar um pouquinho mais escuro. Eu não sei como é que a minha câmera tá lendo isso. Mas eu espero que seja bom. Se você gosta desse tipo de conteúdo, jogos de realidade alternativa, mistérios, casos criminais... Maquiagem? Se inscreve no meu canal. Cinco dias por semana eu posto vídeos. E eu realmente estou me esforçando pra crescer aqui no mundo do YouTube. Ok? Deixe o like, deixe seu comentário se você gostaria que eu falasse sobre essa história completa. Ou se você gostaria que eu falasse de outro jogo de realidade alternativa. Eu tenho um que eu tô querendo muito ver. Mas eu ainda não sei se eu consigo as imagens. Porque não foi no YouTube que aconteceu. Então eu não sei se eu consigo as imagens. Mas eu vou tentar. E... É isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. E eu vejo vocês no próximo. Tchau!